Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Jaqueline e hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem que eu tô fazendo no meu dia-a-dia, tipo, super basiquinha, né? Tipo assim, nada demais, mas estou maquiada, entendeu? Então se você quer uma maquiagem simples pro dia-a-dia, vem comigo! Vamos lá, né? Mais uma vez fazendo uma maquiagem dia-a-dia, na verdade. Eu já hidratei minha pele, fiz todo o processo de skincare, tá? Que é o básico pra você fazer uma maquiagem. E agora eu vou usar um primer, que eu vou usar esse daqui. É, vai... acho que vai aparecer aí, que é o da Essence, o My Skin Perfector. Eu tô gostando bastante desse primer. É, eu não falei, mas ele é um primer tint da Essence, né? Que é o... ele dá um blur, mas ele acrescenta cor também na pele. A cor dele que eu tenho é a Fair, né? É... a 05 Fair, neutral. Então, eu curti bastante ele. Eu achei que ele deu uma segurada boa na maquiagem, sabe? Achei top. Aí o próximo produto que eu tô usando é esse daqui da Studio Makeup, que é o Tinted Mosturizer. Ele é formulado com ácido hialurônico. E eu acho que ele é muito bom, sabe? A cor dele, que tá aqui pra mim, é a... Ih, não parece não. Mas deve ser light, porque é clarinho, né? E eu tô espalhando com esponjinha, tá? Tá vendo? Tipo assim, é realmente base... Uma maquiagem dia a dia. Porque eu não fico rebocando e tal, sabe? Deixo bem leve. Aí, aqui é uma... Um resto de herpes. E aí eu não passo em cima. Uma porque é vírus, né? Então, é melhor não passar nada em cima pra contaminar e tal. E outra coisa também é que tá machucado, né? Então, é melhor não ficar jogando nada de produto em cima pra não dar infecção mesmo, sabe? Então, eu não uso nada em cima. Eu vou usar agora um... Esse aqui é um corretivo da Essence. É o Camouflage Matte Concealer. Vou usar ele. Aí, é... Pra fazer aqui o processo, né? De selagem e tal. Eu vou usar o pó Lavander da Femme Beauty. Esse daqui. Pra eu selo com mais... Mais vontade, vamos dizer assim. Nas partes onde sempre acumulam, tá? E o resto do rosto também eu vou selar. Mas, primeiro, antes de selar o resto do rosto, eu vou passar um blush. Eu vou usar esse da Milani, que é o que eu tô usando ultimamente. Que é cremoso. Eu uso com um pincel. Assim. Pelo menos pra dar as primeiras batidas. E aí, depois, eu venho com a esponjinha pra dar uma melhora uniformizada, assim, ó. Ou nada forçado, que eu ia falar. Nada muito forte, né? Como vocês puderam ver. E aí, pra selar esse... Eu vou selar o rosto, né? Na verdade, primeiro. Aí, eu venho com o Kabuki. E passo. Porque esse produto aqui, ele é um pouco mais hidratante, né? Então, a minha pele, ela... A minha pele é oleosa. Então, sempre bom dar uma seladinha com pó pra não dar ruim. E aí, eu venho com blush em pó pra dar aquela forçadinha ali, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. Eu não uso contorno durante os dias, assim. Tipo, não me importo muito com isso. O que eu vou fazer é... O que eu vou fazer? Passar uma máscara de cílios. Passar... Arrumar minha sobrancelha. Que aí, também, não fico arrumando, assim. Ai, vou preenchê-la e tal. Depende muito, tá? Mas eu só dou aquela penteada. Máscara de cílios. Eu vou usar da Tarte. Bom, eu não passo muitas camadas, também, de máscara durante o dia. Não me interessa muito isso. Aí, eu vou passar um balme. Como eu tô com esse machucado, eu não vou passar direto. Passo no meu dedo, primeiro. Pronto. Pra não contaminar, né? Não é bom? Não é uma boa ideia. E aí, por fim, eu uso o... Um Primer Water, que é um set spray da Smashbox. Que vai ajudar a tirar essa cara de muito pó e tal. Passei pra caramba, e muito perto. Então, espirro até no cabelo. Esperar secar. E pronto. Essa é a maquiagem que eu tô usando durante o dia a dia, assim. De boa. Me conta aí o que você achou, se você gostou dessa maquiagem. Ela é rápida, porque eu fiquei falando, né? Então, demora um pouco mais. Então, dá pra você fazer aí super cedo, quando você vai trabalhar, sabe? Não agora que as pessoas estão trabalhando de casa, a sua grande maioria, né? Mas, quando você estiver trabalhando fora, aí dá pra você fazer. Eu acho que fica natural. Então, isso eu sempre prezo por uma coisa mais natural e tudo mais. Me conta se você gostou. Se você gostou, deixa o seu like, comente, compartilha esse vídeo, tá? E eu te vejo no próximo. Tchauzinho. Tchauzinho.